Eu acho muito mais bonita do que a reza, é oração. E eu também já expliquei isso para vocês. O que é oração? Os nossos irmãos evangélicos usam muito essa palavra, oração. Vamos fazer uma oração, não é? E nós que somos católicos usamos a palavra reza, vamos rezar. Oração é orar. Orar. Ação é agir. Orar, orar, ação. Ação é agir. Tem que rezar, mas tem que agir. Ir para a igreja e ficar rezando, orando, orando. Mas não fazer por onde não adianta nada. Por isso que Jesus fala sobre a questão da caridade, do amor ao próximo. Meu irmão, minha irmã, eu queria te dizer uma coisa. O amor ao próximo não é difícil. Ser cristão não é difícil, não. É isso mesmo que eu acabei de dizer. É desejar para o outro tudo aquilo que eu desejo que aconteça a mim mesmo, na minha vida. Grava o que eu vou lhe dizer agora. O amor é o único tesouro que se multiplica por divisão. Quanto mais você dá, muito mais você recebe. O hino ao amor em Coríntios capítulo 13, diz assim, Ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, se eu não tiver amor, de nada valeria. Ainda que eu tenha fé grande, a ponto de transportar montanha, se eu não tiver amor, de nada valeria. Ainda que eu tenha o meu corpo para ser queimado em favor de alguém, se não tiver amor, nada valeria. O amor é paciente. O amor é compassivo. O amor tudo crê, o amor tudo suporta. Aqueles que dizem que nos amam, tem muitos. Mas os que põem em prática são poucos. A fé sem obras é vazia, diz Paulo. Será que somos cristãos de verdade? Reúna sua família. Nós estamos todos juntos em comunhão. E diz a palavra, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estarei aí no meio deles. Deus está aí onde você está agora. Ele é o Deus que se preocupa com a nossa vida, com o nosso futuro, com a nossa felicidade. Porque Deus nos criou para sermos felizes. Ele te quer sempre feliz. Ele te quer sempre sorrindo. Apesar dos pesares. Apesar dos problemas. Apesar das dificuldades. Apesar das provações. Apesar até mesmo do cansaço. Hoje eu estou aqui, só está o meu corpo, porque a alma já está longe. De cansado. Estava no aeroporto de navegantes, oito horas da manhã. Estava fechado o aeroporto, os voos cancelados. Consegui, por acaso, abrir uma brecha e conseguimos embarcar quatro e meia da tarde. Quase que nem vinha fazer o programa. Quando cheguei hoje, aqui eu pensei, hoje era um dia que eu não queria nem fazer o programa. Porque estava gripada há um tempo atrás, com a pneumonia, e agora acho que ela voltou pior. É gripe mal curada que o pessoal fala, né? E olha o gordo dessas velhas também que ficam me olhando aqui. Mas aí quase que eu não vim. Mas eu lembrei que aqui tinha muito amor para receber. Então eu vim. E vocês me amam tanto, eu amo tanto vocês, que essa troca de energia, de amor, vai me deixar bonzinho. Bonzinho, bonzinho, bonzinho. Eu não estava nem falando quando cheguei, a voz está até melhorando. Você viu? Neste momento você está frente a frente com Jesus Cristo. Cuida a tua cabeça, fecha os teus olhos, põe a mão no teu coração. Diga para ele quais são as suas dificuldades, quais são os seus problemas. Diga para ele do que você precisa. E com toda certeza Deus já está escutando você. Porque a palavra de Deus diz, pedi e receberei-se. Batei a porta e a luz será aberta. Pois eis que estou a porta e bato. E se você abrir, eu entrarei e se arei convosco. Não deixe Jesus entrar na sua vida. Se ar com você. E alegrar o seu coração triste, amargurado, deprimido, cansado. Trazer para você uma nova vida, um bom sentido. Um dia melhor, um dia mais colorido. Um amanhã mais iluminado, mais claro. Porque Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue, não andava nas trevas, mas terá a luz da vida. Que a paz do Senhor lhe manda a sua vida, a sua casa, a sua família. E que o Senhor te cure, te liberte, te salve. E traga-te novo amanhã. Porque o Senhor Jesus nesta noite está te curando. Está te libertando. Está fazendo de você uma mulher nova. Um homem novo. Diga Jesus, eu vou sair desta patéia hoje. Uma mulher renovada. Um homem renovado. Diga para Jesus Cristo de onde quer que você esteja agora de qualquer lugar do Brasil. Um Senhor aqui na minha casa. Eu quero agora a bênção para a minha vida. Para a minha família. Abençoa o Senhor aqui meu lar. Quebra com toda maldição. Com todo atraso de vida. Com toda perseguição. Com toda tristeza. Com toda angústia. Com todos os confinamentos. Com toda doença do povo e da alma. Diga para Jesus Cristo, Senhor. Eu te entrego a minha vida em tuas mãos. Vem, Senhor. E faz de mim um homem novo. Uma mulher nova. Que ganha por terra. No nome de Jesus Cristo. Todo ressentimento. Toda frustração. Tudo aquilo que está fazendo uma mulher infeliz. Um homem infeliz. Do nome de Jesus Cristo. Eu prometizo agora a tua libertação. O teu milagre. A tua cura. Entregue a tua vida nas mãos. Aquele que é médico dos médicos. Que é o Senhor dos senhores. E que quer fazer nesta noite uma outra louva na tua vida. Vem, Senhor, com a tua graça. Com a tua força. Com o teu Espírito Santo. E vem queimando tudo aquilo que não presta. E está alojado na sua vida, na minha. Abre as portas do caminho pra mim, Jesus do emprego. Da saúde. Da vida.